Em um mundo cada vez mais conectado, os smartphones se tornaram um item essencial da vida moderna. Esses desejados e multifuncionais aparelhos permitem que ações complexas sejam feitas com apenas um toque. De transações bancárias a delivery de comida, tudo funciona de um jeito mais fácil com os aplicativos, ou apps, como são chamados esses grandes aliados quando o assunto é praticidade. No Brasil e no mundo, os aplicativos mais populares são os das redes sociais. Hoje em dia, é praticamente impossível encontrar alguém que não tenha WhatsApp. O aplicativo de mensagens instantâneas está no topo do número de downloads e se tornou o aplicativo mais baixado de todos os tempos. Para se ter uma ideia de como as redes sociais são uma mania entre os usuários de smartphones, estes foram os aplicativos mais baixados no mundo no último semestre de 2019. Logo depois do WhatsApp, vem o TikTok, seguido do Messenger, Facebook e, em quinto lugar, o Instagram. O Brasil é o terceiro país do mundo em downloads de aplicativos, ficando atrás apenas da Índia e dos Estados Unidos. Em 2019, os aplicativos preferidos dos brasileiros foram o WhatsApp, o Instagram, depois o YouTube, em seguida o Facebook e, em quinto lugar, o Messenger. No mundo, a BBC News e a CNN estão entre os apps de jornalismo mais baixados na loja de aplicativos da Apple em 2019. No topo do ranking está o aplicativo chinês Touchiao. Hoje, quando se faz uma busca na mesma loja de aplicativos no Brasil, alguns dos apps de notícias mais populares são o G1, a CNN Brasil, o UOL e a Folha de São Paulo. No entanto, o Twitter é o aplicativo que aparece em primeiro lugar na categoria de notícias na loja da App Store. Curiosamente, uma rede social, mas que se define pelo slogan As últimas notícias do mundo. Não é de se espantar que o aplicativo de notícias mais baixado no Brasil seja uma rede social, já que elas sempre ocupam as primeiras posições nos rankings gerais de apps. Levando em consideração esse sucesso, os veículos jornalísticos passaram a investir na cobertura de notícias através das redes sociais. Exemplo disso são os resumos de notícias do dia através dos stories do Instagram e as notas atualizadas dos últimos acontecimentos no feed da rede social. Alguns veículos de comunicação têm, além dos perfis nas redes sociais, um aplicativo próprio para informar o leitor. É o caso da revista Forbes Brasil, que traz no app dezenas de notícias novas diariamente. O aplicativo foi criado em 2014 pelo CEO da marca no Brasil, Antônio Camarote. O app é um instrumento importante para que a empresa ocupe todos os espaços e se mantenha presente, atual e moderna, segundo o que conta o gerente de produto da marca, Alexandre Merck. Segundo ele, o objetivo principal do app é a venda de assinaturas e edições avulsas da revista, ainda que o leitor possa ter acesso a todas as matérias publicadas no site, que são sincronizadas automaticamente para o aplicativo. Os smartphones são os maiores aliados dos leitores do site, já que aproximadamente 80% dos acessos acontecem através do aparelho. No entanto, o sucesso do site não prejudica o papel importante do aplicativo, por servirem públicos e propósitos diferentes. Com todas as possibilidades que os smartphones trazem para nossas vidas, fica cada vez mais difícil se imaginar sem um aparelho, não é mesmo? Eles vieram para ficar e já se tornaram a nossa melhor companhia. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti